e já estamos ao vivo pelo facebook louvado seja deus que benção está aqui com vocês boa noite vamos esperar aí que as pessoas vai entrando para participar da nossa live de hoje louvado seja deus pela vida de vocês estou aqui bebendo uma águazinha maravilhosa espero que vocês estejam bem hoje nós teremos mais uma live abençoada uma live oracional vou falar pregacional fogal tudo ao amém glória a deus um abraço para fernanda lima deus abençoe poderosamente deus ilumine lucas de maria já está aí participando alan james está aí participando glória a deus por isso que benção muito obrigado pela participação de cada um de vocês peço a você que está agora agora aí ao vivo me acompanhando compartilhar esta live para que nós possamos atingir o máximo de pessoas possível né glória a deus espero que vocês estejam bem estejam vivendo o fogo do espírito santo nesse período de quarentena né nós estamos nesse período de quarentena para quem está me assistindo pelo youtube deixa esclarecer eu estou gravando esta live no dia 2 de junho de 2020 período em que nós estamos vivendo aí o combate contra o coronavírus não somente contra o coronavírus né tem muitas outras lutas eu quero deixar um abraço de forma especial para clarinha está me assistindo a clarinha que benção saudade de você viu preste atenção não esqueça de quem é verdadeiro na sua vida e eu sou uma pessoa que ele ama muito então apareça deus abençoe quero mandar um abraço aqui para todos vocês depois que você compartilhar você vai enviar o nome da cidade e do estado que você está me acompanhando estou interagindo com vocês aqui um pouquinho né porque nós iremos já 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 meus irmãos está aqui com a pregação né estou aqui carregando minha caixinha para o momento final de oração a gente ter uma musicazinha aí para a gente se concentrar melhor e a milha abraço para você filha deus lhe abençoe tenho muita ansiedade de lhe ver pessoalmente pessoalmente lhe conhecer né abraço aí para o meu amigo rodrigo abraço para chrisley de marco ceará de onde você é você que está me acompanhando agora de qual cidade de qual estado você é comenta aí coloca aí nos comentários né tem gente são bento do una pernambuco glória a deus mãe do rio pará que benção tem gente capitão poço pará glória a deus marco ceará natal rio grande do norte baixa do meio 2 marco ceará que benção glória a deus bezerros pernambuco a dionice falando aí das suas raízes mas a dionice está aqui atrás das câmeras viu gente ela veio participar hoje ao vivo mãe do rio pará tem gente fortaleza ceará olha aí fortaleza minha terra natal deus abençoe tem gente de natal rio grande do norte campina grande paraíba é muita gente araripina pernambuco glória a deus que benção obrigado pela participação de todos vocês tem gente de belo horizonte minas gerais arapiraca alagoas que benção abraço aqui para o meu amigo etim deus abençoe cátia lorenço pessoa que eu respeito e tem um carinho imenso no meu coração a cátia é minha filha e ponto final e acabou a história glória a deus tem gente de bairro boa vista lá fortaleza ceará valente baía deus abençoe glória a deus tem gente da localidade santa rosa ceará aqui em marco ceará tem gente de acopiar a tainara saudade de você filha deus ilumine tua vida ilumine teus passos tem gente da cenorte aqui em marco ceará glória a deus gente de vários lugares vamos começar nossa live né vamos começar a nossa pregação de hoje o nosso momento espiritual de hoje e eu tenho certeza que vai ser um momento extraordinário vai ser um momento lindo e eu sei que deus tem grandes ensinamentos pra você nessa noite né tem grandes ensinamentos pra você glória glória a deus aleluia tem grandes ensinamentos galera aí do piauí beijo pra vocês do piauí galera do junco manso pessoas maravilhosas de fé deus abençoe gente hoje o tema é bom e reto é o senhor bom e reto é o senhor nós teremos esse tema hoje maravilhoso com ensinamentos profundos pra sua espiritualidade então vamos iniciar nesta live pelo agir do espírito santo um momento de aprofundamento um momento de fortalecimento você que tá me assistindo agora deus quer fortalecer mais ainda a sua fé tem muitas pessoas me procurando dizendo daniel irmão a situação aqui tá difícil porque não tá tendo grupo não tá tendo missa principalmente né complicado é uma batalha muito grande um abraço pro meu afilhado bernardo abraço aí pra naiane pro davi deus abençoe vamos iniciar então olha desde já eu digo a você vai ter muito combate espiritual querendo impedir de você ir até o final desta live no final nós teremos um momento de oração intenso então o inimigo vai fazer de tudo pra você não ficar até o final então segura a onda aí mantenha o fogo aceso do espírito santo para que nós possamos viver esta noite né uma noite de aprofundamento espiritual imagine que nós estamos aqui um grande grupo de oração né aqui no instagram mais 50 pessoas já aqui no facebook mais de 60 mais de 70 pessoas acabou de mostrar aqui graças a deus muitas pessoas aí participando e nós teremos aqui então um grupo de oração né nós vamos viver aqui um momento muito lindo muito importante amém então vamos nos colocar na presença de nosso senhor pelo sinal da santa cruz livra nos deus nosso senhor dos nossos inimigos em nome do pai do filho do espírito santo amém nesse momento meu deus eu te peço em nome de jesus que nesta hora aconteça em nossos corações um incendiar do teu espírito incendeia nossas almas nesta hora com o fogo do teu espírito santo eu te peço meu senhor e meu deus que nesta noite seja uma noite de bênção pra cada pessoa que está assistindo pra cada pessoa que está participando que essa noite seja uma noite marcante para os corações aquelas pessoas que estavam desanimadas que elas possam se erguer aquelas pessoas que estavam com a sensação de sequidão como que de uma morte espiritual que essas pessoas possam se erguer no teu espírito nesse espírito fraterno nesse espírito de avivamento nesse espírito de caridade nesse espírito de bênçãos que nós possamos estar firmes em águas mais profundas nos conduz águas mais profundas espírito santo nessa hora de oração envia os anjos pra esse lugar envia os anjos pra cada pessoa a casa de cada pessoa que está me assistindo agora que seja um momento de espiritualidade profundo verdadeiro intenso pelo poder do teu nome pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nesta hora nós possamos estar fortalecidos pela graça de Deus lê esse momento baixa sua cabeça um instante seus olhos fechados prometa a Deus nesse momento toda a sua atenção prometa a Deus nesse momento toda a sua atenção Senhor te oferto a minha atenção eu te oferto toda a minha atenção assim seja por intermédio da Virgem Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém querido povo de Deus sejam todos muito bem-vindos a esta live sejam todos muito bem-vindos para mim a grande graça está aqui com vocês uma grande providência de Deus está aqui com vocês saiba que hoje Deus tem algo a dizer para o seu coração hoje tem uma mensagem para você e desde toda a eternidade Deus já estava planejando este momento é por isso que nós não devemos desperdiçar preste atenção no que eu vou lhe ensinar que isso aqui é algo muito rico espiritual né os momentos em que nós temos Deus providenciou os momentos espirituais Deus já estava na agenda de Deus isso aqui né na agenda de Deus já estava seu nome lá no dia 2 de junho de 2020 vai participar de um momento de reflexão fulano de tal fulana de tal não é assim então você tenha certeza que esta noite já estava na agenda de Deus é por isso que nós devemos viver este momento da melhor forma possível né da forma mais aprofundada possível que nós possamos viver este momento com toda a intensidade da nossa alma então abra o seu coração né abra abra o seu coração para ouvir o que Deus tem a dizer nesta noite a ouvir aquilo que Deus reservou para esta noite e como Deus é maravilhoso como Deus é bom de reservar para nós né mensagens tão profundas tão verdadeiras tão intensas que vai lá dentro da nossa alma é interessante meus irmãos que enquanto eu estiver pregando aqui Deus vai estar operando aí eu gosto muito de falar isso para as pessoas enquanto eu estou pregando aqui Deus está operando aí aonde você está Deus está fazendo algo diferente aonde você está tenha certeza disso amém hoje o tema que nós temos é bom e reto é o senhor né Deus é bom o tempo todo Deus é bom escreva aí nos comentários Deus é bom né escreva aí Deus é bom confirme esta frase aí para os seus irmãos cada um de vocês que estão aí digitando ó tenha certeza que as pessoas vão lendo você digitando ali Deus é bom Deus é bom Deus é bom o que acontece as pessoas que estavam fracas começam a ler né começam a ler essa frase Deus é bom Deus é bom a pessoa vai se fortalecendo né meus irmãos olha foi de uma providência de Deus você está lendo isso agora foi de uma providência de Deus você está escutando isso agora Deus é bom as vezes não entendemos a bondade de Deus as formas da bondade de Deus se comunicar conosco muitas vezes a gente fica naquele entendimento será mesmo meu Deus que tu tens lembrado de mim mas hoje Deus quer amadurecer o seu conhecimento sobre isso eu quero aqui me basear no texto de Salmo 25 se a tradução de Bíblia que você tem é a Ave Maria vai ser no Salmo de número 24 tá certo eu amo os Salmos vocês perceberam que a maioria das minhas pregações aqui foram através dos Salmos foi através dos Salmos eu amo os Salmos você reza com isso inclusive eu tenho até um livro aqui que a Patrícia me deu da minha biblioteca católica que é só os Salmos eu gosto muito dos Salmos mas eu leio muito aqui na Palavra de Deus né muito importante os Salmos se sua Bíblia for a Ave Maria é o Salmo de número 24 da Bíblia Ave Maria versículo de número 8 se sua Bíblia for como a minha tradução for outra é o Salmo 25 versículo 8 amém espero que você já esteja aí com sua Bíblia viu muito importante a leitura da Palavra de Deus né muito importante então no Salmo de número 24 Bíblia Ave Maria outras traduções Salmo 25 versículo 8 vai dizer assim olha só bom e reto é o Senhor por isso mostra aos pecadores o caminho reto vou ler mais uma vez bom e reto é o Senhor por isso mostra aos pecadores o caminho o caminho reto deixa eu ver aqui na tradução de Bíblia Ave Maria deixa eu pedir a da Dionísio aqui emprestada um momentinho né Salmo aqui diz o Senhor é bom e reto por isso reconduz os extraviados ao caminho reto olha que profundidade né gente então o Senhor é bom Deus é 100% bom Deus é 100% bom eu quero que você entenda uma coisa muito importante porque no decorrer da nossa vida muitas pessoas tentam afrontar nossa fé você que está me assistindo agora alguém já tentou afrontar sua fé né alguém já tentou afrontar você questionar você como a gente diz no ditado popular né colocar você na parede dizer ah se Deus é bom porque isso se Deus é bom porque aquilo talvez você que está me assistindo aqui já passou por uma dessa né tem gente que fica com aqueles questionamentos né cadê Deus nessa hora não tem cuidado com a incredulidade a incredulidade é algo muito sério meus irmãos e tem muitos incrédulos que tentam corromper nossa fé que tentam atrapalhar a nossa fé tem muitas pessoas que por serem aprisionadas em uma negatividade elas tentam danificar colocar a nossa fé e nós precisamos estar com muito cuidado precisamos estar meus irmãos aí atentos né porque tem muita gente querendo colocar a sua fé à prova questionar questionar você quando nós somos questionados né nós precisamos estar preparados para responder e se não soubermos responder nós vamos dizer para essa pessoa olha eu vou me aprofundar eu vou mergulhar mais nos conhecimentos mas eu vou trazer para você a resposta não é verdade então vai acontecer no decorrer da nossa vida vai aparecer muitas pessoas querendo nos afrontar querendo questionar cadê Deus se Deus existe por que que acontece isso 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 então deixa eu dizer uma coisa para você todo e qualquer mal que existe não é culpa de Deus Deus não dá o mal Deus nunca te deu algo ruim não Deus jamais faz o mal acontecer Deus é bom o tempo todo Deus é bom a frase de hoje é esta Deus é bom o tempo todo Deus é bom até quando você passa por tribulações até quando você passa por dificuldades até quando você passa por momentos de grande peso tenha certeza Deus é bom mas Daniel então o que é o mal o mal meus irmãos deixa eu deixar deixa eu dar a explicação bem clara né meus amados irmãos o mal é a ausência desta bondade ou seja aquela pessoa que não acolhe o bem ela gera o mal a pessoa que não acolhe o bem ela gera o mal entendeu assim como se você não acolhe na sua casa a luz a sua casa fica escura é ou não é se você não recebe a luz se a luz na sua casa não é bem vinda sua casa a noite vai estar dominada pela escuridão assim é o coração o nosso coração é assim se nós não acolhermos a bondade de Deus para tanto para recebermos a bondade de Deus como para transbordar esta bondade ou seja sermos instrumentos dessa bondade o que é que acontece nosso coração escurece como uma casa que não acolhe luz ela fica escura aí você vai ah Daniel agora eu estou começando a entender porque que existe pessoa passando fome no mundo a culpa é de Deus não a culpa é de nós mesmos meus irmãos se todo mundo se ajudasse ninguém passava fome se todo mundo amasse o próximo como a si mesmo não existia fome no mundo Daniel por que que existem doenças por causa do pecado por causa do erro da humanidade então nós não podemos atribuir a Deus os males que existem e os males que te acontecem você não pode culpar Deus tem gente que se revolta com Deus ah Deus por que tu não me tira dessa situação ah Deus por que que você não faz nada ah Deus por que não sei o que começa a querer se revoltar contra Deus e meus irmãos venhamos e convenhamos muitos dos males que nos acontecem somos nós mesmos que buscamos somos nós mesmos que procuramos e deixa eu falar uma coisa às vezes a gente só aprende depois que a gente sofre não é verdade inclusive eu disse em uma das lives aqui que eu fiz a gente só aprende depois que quebra a cara depois que a gente sofre não é assim então Deus ele é bom o tempo todo agora a bondade de Deus ela não pode desrespeitar o seu livre-arbítrio por exemplo se uma pessoa né ela tem a atitude de pegar uma arma e tirar a vida de outro alguém aquilo ali é a opção dela ela tá usando da liberdade dela pro mal Deus deu pra cada um de nós o poder de escolha quem fizer as escolhas erradas vai arcar com as consequências agora deixa eu te dizer ah Daniel mas e a vítima mas o inocente quer que ele ganha vou lhe dizer o céu você quer presente melhor do que esse você quer agir de Deus melhor do que esse Deus dá o céu aos inocentes Deus dá o céu aos pequeninos aos indefesos é só você ler capítulo 5 por exemplo do evangelho de São Mateus né vamos aqui pra Mateus 5 você vê o que é que acontece ó ó como é que que a justiça de Deus age olha só olha só aqui o que é que a palavra diz ao ver as multidões Mateus 5 a partir do versículo 1 ao ver as multidões Jesus subiu a montanha e sentou-se os seus discípulos aproximaram-se dele então abrindo a boca começou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os pobres no espírito pois deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram pois eles serão consolados bem-aventurados os mansos pois pois eles herdarão a terra bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça pois eles serão saciados bem-aventurados misericordiosos pois eles alcançarão misericórdia bem-aventurados os puros no coração pois eles verão a Deus viu a recompensa o agir da justiça de Deus para os oprimidos para os rejeitados para os inocentes para os indefesos é Deus dar o céu a essas pessoas Deus concedeu o céu né bem-aventurados os perseguidos pois por causa da justiça pois deles é o reino dos céus olha só bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim alegrais e exultais porque grande é a vossa recompensa nos céus ou seja como é que Deus age diante da impunidade como é que Deus age diante das covardias que existem no mundo ele dá o céu aos inocentes ele dá o céu aos que choram ele dá o céu a quem tem fome ele dá a salvação meus irmãos tem gente que não está entendendo sabe aquela criança que foi morta cruelmente estuprada depois mataram fizeram tudo aquela criança é acolhida pela misericórdia de Deus agora quem fez aquilo se não se arrepender verdadeiramente se a pessoa vai para o inferno porque quis ir para o inferno então quando nós olhamos para os males que acontecem no mundo a gente não pode colocar a culpa em Deus não é o ser humano que busca é por causa do pecado que os males acontecem e diante de toda essa situação nós precisamos entender uma coisa apesar de tudo Deus é bom 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 porque que Deus trouxe você para essa noite porque que Deus quis que você tivesse nessa live beba beba água beba 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 águazinha nada acontece por acaso né porque que você está aqui porque que você está me ouvindo né apesar de tudo Deus é bom vai ter momentos da sua vida que você vai chegar para alguém dizer olha me roubaram olha eu estou doente olha não sei o que eu estou com problema assim 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 mas apesar de tudo Deus é bom Deus é bom Deus é não é Deus é bom né Deus é bom porque que nós vamos dizer isso sabe por quê porque nós já passamos por muitas dessas provações e eu deixa eu te dizer uma coisa tem gente perguntando cadê minha escorra né você gosta né das minhas marmões ó porque que nós vamos dizer que Deus é bom apesar de tudo Deus é bom porque você vai lembrar de tantas coisas que já te aconteceram que Deus te deu livramento que Deus ó sabe quando você perde e chega algo melhor aí você lembra Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom apesar de tudo Deus é bom porque eu sei meu irmão minha irmã eu sei pra onde Deus está me conduzindo Deus está me conduzindo pro céu Deus está me conduzindo pra maturidade maturidade Deus está me conduzindo para uma conquista e no caminho existe dificuldade mesmo gente ó você imagina uma montanha né uma montanha não a visão lá em cima é linda não sei se você já se você já 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 subiu numa montanha não sei mas aqui no Ceará tem uma serra depois pesquise aí no 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 Google aqui no Ceará tem uma serra chamada Serra de Guaramiranga já ouviu falar Guaramiranga é top Serra de Guaramiranga e eu fui pra essa serra ixi foi bom demais fui pra essa serra e aí gente no caminho meu carrinho ó hum subi na serra as curvas meu amigo é alto pesquise aí depois Serra de Guaramiranga Serra de Guaramiranga é lindo lugar lindo aí teve um momento que eu cheguei lá num lugar tão alto tão alto que eu olhei assim gente a visão linda demais aquela paisagem né você vê aquela coisa linda aquelas árvores aquela muito bonita né mas você sabe que chegar até lá em cima teve a sua dificuldade teve a sua dificuldade teve o seu desafio a experiência com o belo tem um percurso de dor é assim a vida da gente é assim sabe é tão lindo quando quando a gente vê né uma casinha toda prontinha pintadinha é mas teve os pedreiros ali sofrendo né teve o dono que teve que suar a camisa pra conquistar aquilo né veja pra que eu possa experimentar o belo eu preciso entender que o percurso até essa experiência acontecer é um percurso difícil de dores de desafios de lutas né para que eu possa experimentar o belo preciso entender que o percurso até essa experiência é doloroso é desafiante meus irmãos nós precisamos entender aí a gente sobra na serra com a marina do mundo todo mundo bate foto lá em cima não lá em cima é as fotos mais lindas do mundo vai bate outro bate outro bate assim bate assim bate assim bate assim 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 é foto de tanto jeito mas você você vê o povo batendo foto da dor imagine você ter que subir a pé até lá em cima você não vai bater foto com a cara cansada assim não você vai querer mostrar o belo né sabe por quê porque nem todo mundo admira o sofrimento é por isso que nem todo mundo chega a consequência do sofrer com fé entendeu meus irmãos existe uma dificuldade que nós precisamos enfrentar até chegar às nossas conquistas as lutas elas tem um valor muito grande por quê porque nos conduz ao belo então Deus ele é bom se você está no período de subir a montanha ó tchum né se você está assim no período de feijo se acalme meu filho se acalme minha filha vai chegar a hora de você chegar lá em cima e contemplar e o lá em cima que eu digo aqui é a conquista do seu esforço é as suas conquistas é o seu testemunho de vitória no problema que você já passou você vai contar para as pessoas a dificuldade do percurso estou aqui na vitória na conquista mas vou explicar para vocês como é que foi para chegar até aqui então Deus ele é bom apesar de tudo Deus é bom apesar de toda toda batalha toda luta toda tribulação Deus é bom a bondade de Deus ela é incontestável meu irmão minha irmã para de duvidar da bondade de Deus tenha fé e percepção que você vai experimentar meus irmãos e a voz de Deus nos alcança presta atenção a voz de Deus nos alcança na distância o que é que eu estou querendo dizer o que é que o salmo hoje 24 versículo 8 diz bom e reto é o Senhor por isso mostra aos pecadores o caminho reto o que é que Deus faz sabe qual é o nosso problema que no decorrer da estrada da vida a gente acredita em qualquer placa né a gente acredita em qualquer placa tem muitas placas enganosas no decorrer da tua vida e as placas vão indicar felicidade pra cá felicidade pra ali né conquista pra cá conquista pra ali mas ali muitas vezes é uma armadilha pra você cair nas mentiras o inimigo ele coloca falsas placas pra nos desviar quantas vezes eu e você nos desviamos né foram tantas irmão e irmã que caímos que erramos que fomos teimosos que vacilamos ou seja a gente sai do caminho certo a gente sai do caminho que Deus nos coloca para irmos para o caminho dos prazeres das mentiras das enganações das facilidades cuidado com as facilidades cuidado com as facilidades a vida não tem controle remoto viu cuidado tem gente que quer uma vida fácil de apertar um botão né e o problema parar a vida não é assim não a vida é desafio viu a vida é batalha e existem muitas placas que querem nos enganar né quantas vezes pessoas dobra quando precisam ir reto e aí tem lá a placa enganosa amor verdadeiro da sua vida a pessoa vai lá e se desvia acredita num falso amor um amor mundano um amor perdido ah como é bom e rico quando aparecem pessoas na nossa vida para dizer assim eu não quero que você caia em mãos erradas eu não quero que alguém te engane eu não quero que você seja vítima de um vitimismo de uma ilusão e essas pessoas vão lá e cuidam de nós para que nós possamos continuar no caminho reto eu quero dizer uma coisa para você em nome de jesus escute isso com fé escute você não nasceu para ser desviado você não nasceu para ser desviado sabe aquela pessoa que é uma pessoa desviada é a pessoa que se perde se perde se perde se perde se perde no mundo da bagaceira né se perde no mundo das enganações dos falsos amores se perde os prazeres tudo que não presta você não nasceu para isso não você nasceu para estar no caminho reto você nasceu para estar no caminho da salvação você nasceu foi para isso não foi para perdição não foi para estar na droga no que não presta não não foi para estar sendo usado por alguém quantas pessoas meu Deus do céu estão num relacionamento como se fosse assim um passatempo um objeto de prazer vem quantas pessoas sofrem com isso você não nasceu para isso não você não nasceu para ser desviado quebrou não você não nasceu para ser desviado e toda vez que você é teimoso que vai você sabe se você sair dos caminhos de Deus sabe o que vai acontecer sua vida vai ter uma bola de neve só desgraça bola de neve e vai crescendo vai crescendo 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 não queira isso para você não não queira não queira então Deus ele é bom e ele faz o que ei filho vem cá você lá longe se desviando indo por caminhos enganosos aí Deus chama você pelo seu nome Deus chama você pelo seu nome olha que lindo Deus nos conhece pelo nosso nome diz Isaías 43 Deus nos conhece pelo nosso nome como Deus é bom como Deus é inexplicavelmente maravilhoso Deus vai lá e chama você e muitas das vezes Deus para chamar você ele vai usar de alguém vai chegar alguém evangelizando você falando do amor de Deus falando da misericórdia de Deus falando do caminho de Deus ah como Deus é bom meus irmãos como Deus é bom veja o tanto de coisa que Deus já tirou você tantas armadilhas tantas mentiras tantas enganações que Deus já te deu livramento que Deus disse ei não é por aí não vem cá nosso problema é a teimosia pare de teimosia vá por onde Deus te diz porque ó o que que acontece quando a gente se distancia do que Deus quer vou lhe dizer vai começando uma solidão dominar a gente uma angústia uma fraqueza tão grande pensamentos negativos a vontade de parar de existir vai dominando vai apertando a gente vai ficando assim muito muito mal a gente vai ficando pra baixo pra baixo pra baixo pra baixo e aí o que que acontece numa discussão interior porque as vezes a gente discute interiormente discutir consigo mesmo o que que eu fiz isso porque que eu fui por além aí você começa a se condenar você discute com você mesmo isso vai te angustiando vai te maltratando tá na hora de você parar com isso tá na hora de você parar de se maltratar pare de se maltratar não tem aquela música pare de se maltratar beba água papai não tem pare de se maltratar não queira só cantou não mas meus irmãos quando nós temos esse entendimento da bondade de Deus você vai dizer assim olha Deus é bom Deus é bom apesar de tudo que já me aconteceu eu tenho certeza que Deus é bom por que que eu tenho essa certeza porque eu já superei tanta coisa eu já superei tanta coisa eu Daniel Silveira Fonteles Linhares já superei eu já passei por cada coisa você não tem noção não eu já passei se você também já passou por muitas coisas digite aí agora eu já passei por tanta coisa digite já passei por tanta coisa foi gente foi meu Deus do céu tem coisa que quando eu tava passando eu dizia pronto aqui eu não consigo essa tá complicada você já percebeu que todo problema que a gente faz a gente tem a tendência de falar isso não esse daqui meu amigo eu vou te contar e as vezes que acontece de ter gente que disputa com o outro pra ver quem é o pior você já viu aquele povo conversando que diz assim mulher tem gente uma dizendo pra outra mulher eu tenho uma dor na minha coluna que pelo amor de Deus vai demais aí a outra ah bom se fosse só na coluna eu tenho é na coluna e no joelho meu filho aí a outra não mas peraí deixa eu terminar de falar a minha é na coluna mas desce pro pé solta pra cabeça onde é e o meu marido aí um ano disputando com a outra pra ver qual é a que tá mais né tem hora que o negócio é tão sério que é desde você já viu isso tem gente que disputa tá entendendo tem gente que acha bom falar de desgraça meu Deus tem gente que acha bom o assunto vai longe viste viste maria gente é horas e horas falando ai mas eu não dormi de noite ah bom faz uma semana que eu não durmo de noite tu tá reclamando da tua que foi hoje ah tá por fora do que eu sou né e as vezes eu e vocês somos assim tá na hora de tomarmos posse da bondade de Deus tá na hora de crermos pare pare de ser alguém que potencializa o negativo você sabia que tem gente que dá autoridade ao diabo pior defeito é esse aí eu não sei se você já percebeu mas quando a gente por exemplo vou dar aqui um exemplo bem simples você pega uma febre você tá com febre tem dois tipos de febre dois e tem um que quando pega afimar e o mundo se acaba ai eu tô muito mal ai eu tô chupou horrível ai meu Deus ai já tem outro que diz o que eu tô com febre aqui 40 graus de febre mas ele não se entrega nem a pau pra doença já tem aquela pessoa que sente uma dor na unha do dedo mendindo o pé ixi eu tô com câncer maligno na cabeça olha a dor é na cabeça do dedo mendinho e já bota o câncer na cabeça daqui o mundo ai tem gente que é assim e talvez eu e você já fomos assim quanto mais você dá força pra doença mais ela piora quanto mais você Padre Léo dizia no livro buscar as coisas do alto a vida é dura principalmente pra quem é mole sabe aquela pessoa que ai tá na hora de você alimentar em você a sua fé na bondade de Deus não se entregue as ruindades do maligno não não se entregue a maldade do maligno não tá na hora de você ó Deus é bom apesar de tudo Deus é bom e esta bondade de Deus vai me dar a graça de superar toda e qualquer fase difícil da minha vida o catecismo da igreja católica no número 301 vai falar assim com a criação Deus não abandona sua criatura a ela mesma Deus não abandona sua criatura a ela mesma você tá passando problema dificuldade é complicado e etc e tal não pense que Deus lhe abandonou as suas próprias forças aos seus próprios não Deus não te abandonou tá na doutrina da igreja que Deus não abandona Deus não isola você Deus não rejeita você Deus não abandona você não é Deus que nos abandona somos nós que muitas vezes não sabemos identificar a presença de Deus não é Deus que nos abandona somos nós que muitas das vezes não queremos identificar a presença de Deus na nossa vida Padre Léo vocês sabem que eu amo Padre Léo deu pra perceber né falo muito em Padre Léo Padre Léo tem um ensinamento que ele diz assim não adianta nenhum desespero na hora da perda aliás o desespero só aumenta a dor e piora ainda mais suas consequências diante da perda precisamos aprender a recorrer a Jesus tantas perdas que você já teve né se você parar pra lembrar aqui já foi tanta coisa que você perdeu dinheiro pessoas né tantas coisas oportunidades empregos e etc e tal e tal e tal já aconteceu tanta coisa tanta coisa tanta coisa tanta coisa que você para e pensa assim meu Deus eu já passei por tantas experiências de perdas mas também já conquistei tanta coisa e se você ainda não conquistou em nome de Jesus comece a ter atitude agora pra você ser alguém que tem conquistas meus irmãos Padre Léo Padre Léo disse não adianta nenhum desespero na hora da perda o que foi que se perdeu foi um ente querido foi um emprego foi um carro foi uma moto foi um namoro foi um esposo a esposo o que foi que se perdeu eu quero lhe perguntar hoje não responde pra mim um comentário não responde aí no teu coração o que foi que você perdeu pois bem a resposta que você teve no seu coração deixa eu te dar um ensinamento aqui que Padre Léo nos ensinou não adianta desespero não adianta se desesperar não adianta nenhum desespero na hora da perda aliás o desespero preste atenção o desespero só aumenta a dor o desespero só aumenta a dor e piora e piora e piora as consequências sabe quando você se desespera além de você aumentar a dor você ainda piora as consequências da situação disse Padre Léo diante da perda precisamos aprender a recorrer a Jesus a gente vai recorrer sabe vai ter gente chegando pra você e dizendo assim ai eu fiquei sabendo que fulano de tal te deixou você vai olhar pra essa pessoa é aconteceu mas eu tô rezando eu tô rezando tenho Deus tenho minha vida pra continuar posso fazer o que? obrigar alguém ficar perdido não de jeito nenhum não fazer o que? vou odiar? vou desejar amor? vou nada saímo tchau vou chorar vou sofrer porque a gente é assim né a gente chora mas Deus é bom ai as vezes a gente vai dizer assim Deus sabe o que faz a gente é que ainda não entendeu mas uma hora a gente entende o porquê de tudo está acontecendo o porquê de tudo está acontecendo né aí Padre Léo também diz na hora de nossas perdas precisamos aprender a nos perder em Deus que que frase peraí que frase lenda tem que respeitar o Padre Léo tem que respeitar o Padre Léo tem que respeitar né meus irmãos na hora de nossas perdas precisamos aprender a nos perder em Deus na hora das nossas perdas precisamos aprender a nos perder em Deus 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 me basta Deus me basta basta Padre Léo também disse o sofrimento nos dá o sofrimento o sofrimento nos dá a oportunidade de chegarmos a um bem muito maior eita glória o sofrimento nos dá a oportunidade de chegarmos a um bem muito maior tá passando pelo sofrimento ele te dá a oportunidade de chegar a bens muito maiores muito muito maior viu é desse jeito ó tem coisas que eu tenho hoje presta atenção tem coisas que eu tenho hoje vai cair aqui a live no instagram tá faltando 15 segundos tá dizendo aqui aí eu vou colocar pra mim voltar ao vivo e vocês esperam um pouquinho fica lá no meu no meu perfil olhando assim que eu voltar vocês entrar daqui a 10 segundos eu volto vai cair agora vou colocar de novo galera aqui do face paciência aí só um pouquinho viu colocar aqui pra voltar amém enquanto isso você vai beber uma aguazinha né ó beba um aguazinha né vai lavar seu rosto tá com sono meu filho vai lavar seu rosto já tá todo mundo voltando aí no instagram pra honra e glória de nosso senhor Jesus Cristo que benção vamos rezar uma ave maria ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito ao fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória a deus já tem pessoas voltando aqui no instagram graças a deus então meus irmãos como eu estava dizendo tem coisas que eu tenho hoje tem coisas que eu tenho hoje que eu só tenho porque eu perdi outras entenderam tem coisas que eu tenho hoje que eu só tenho porque eu perdi outras aí hoje eu digo o que ainda bem que eu perdi aquilo porque hoje eu tenho algo melhor ainda bem que aconteceu aquilo porque hoje eu tenho algo melhor então vai acontecer de você perder coisas hoje pra que amanhã você tenha coisas melhores pra que amanhã a sua maturidade seja maior a sua paz seja maior quando a gente perde a gente sofre mas depois a gente entende supera e conquista mais depois a gente supera e conquista mais quando a gente perde a gente sofre mas depois a gente supera e conquista muito mais amém aprenda isso na sua vida Deus é bom e reto por que a palavra vai dizer que Deus é reto bom e reto é o Senhor por isso mostra aos pecadores o caminho reto como eu falei Deus por ser reto ele te dá o caminho verdadeiro a retidão né o foco já o demônio não tem retidão ele quer desviar você então vigiai e orai amém vamos orar fazer a nossa oração final para a honra e glória de Jesus deixa eu cadê meu pendrive meu pai está aqui mulherzinha vai falar inglês play by usb drive aí como eu sei tocar aí ó é menino bom gente nós vamos rezar agora vamos rezar agora oração final né e eu quero que você abra o seu coração o máximo que você puder o máximo que você puder ó se tiver alguém eu vou pedir aqui um favor se tiver alguém que toca violão que está me assistindo muitas das vezes Deus quem toca violão encanta né Deus ele me dá letras de música sabia só que eu preciso de alguém que coloque a melodia você coloca a melodia grava manda pra mim eu coloco no meu canal no youtube e a gente espalha a música pros irmãos se tiver alguém aí que quiser fazer esse trabalho pra mim eu não vou lhe pagar quem vai lhe pagar é Deus é pra evangelização viu se você quiser fazer isso agradeço fale comigo no instagram missionário daniel silveira e eu mando meu atisado pra você que quiser se habilitar fazer isso pra mim tá vou mandar só a letra aí você bota a melodia depois grava você tocando e cantando e manda pra mim pra usar aqui nas nossas lives né músicas abençoadas que o senhor me revelar amém glória a Deus então vamos rezar vamos rezar abra o seu coração abra o seu coração abra o seu coração Vai abrindo o teu coração Para que o Espírito Santo possa agir poderosamente na tua vida Você pode erguer os seus braços aonde você está A palavra de Deus diz Tu enverás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás Povos de todas as línguas, tribos, nações reunidos por te dar Abre teu coração nesse momento Abre teu coração para o poderoso agir de Deus Desse Deus que cuida das feridas mais escondidas Das feridas mais secretas Em nome de Jesus Abre teu coração para que Deus possa curar as feridas mais escondidas As feridas que te fizeram na tua infância No decorrer da tua história Nesta hora Eu quero ver você no fogo do Espírito Santo Deixe Deus que cuida das feridas mais escondidas Coração agora O nome de Jesus é poderoso Para quebrar toda maldição Para quebrar toda maldição Todo atraso Toda maldição Toda maldição Toda maldição Toda maldição É tamanha Toda maldição Toda maldição Toda maldição E expressar E eixoar Tu és Tão lindo Deus está junto poderosamente Que caia por terra toda a maquinação de Satanás Que Deus possa te encher Que Deus possa te levantar Diante de todas as sentenças Diante de toda angústia E eu me atrevo a te chamar De meu amor E te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de rei E de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor E eixoar E eixoar Tu és E eixoar E eixoar Tu és Tão lindo Tu és Tão lindo Nesse momento de oração Que você abre o seu coração Para sentir O mover de Deus Quando nós fazemos Deus por amor Deus enxerga Deus enxerga Com amor Nesse momento Deus olha para você E diz Que Ele te ama Que Ele te ama Disponibiliza a tua vida Agora Ao amor Ao amor de Deus Se sinta amado Se sinta Verdadeiramente Cuidado Por Deus Deixa Deus cuidar de ti Essa noite Essa noite foi uma noite De fortalecimento Diz para Deus Me expressar E eixoar Tu és Olha que lindo Entra nessa sensibilidade Foi Ele que te sustentou Até aqui Pois Ele trouxe você aqui Para fazer o que você está fazendo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por toda a tua graça Obrigado Nós te agradecemos Nós te agradecemos Assim seja Amém Que benção né Que benção Estarmos aqui juntos Espiritualmente Que benção E eu quero agradecer a você Contribuinte da missão Que já Esse mês de junho Já fez a sua doação Já fez a sua doação Você que já Entrou para a campanha Dos 20 Alguns dando mais Outros menos Outros deram Os 20 Nós te agradecemos Nós te agradecemos E já estamos Rejando Durante as noites Durante o dia Nós colocamos o seu nome Contribuinte da missão E pedimos E pedimos um Nós erguemos um clamor de providência Deus Você que nos ajudou Você que nos ajudou Você que já nos ajudou E você que está aí E se sentir tocado no seu coração A ajudar a minha missão A ajudar a minha missão Financeiramente Fale comigo no Instagram Missionário Daniel Silveira Daniel Eu quero entrar na campanha Dos 20 reais Quero doar Né? Alguns vai Poder doar mais Outros menos Outros vão Entrar na campanha Dos 20 E eu quero dizer a você Que eu e minha esposa Juntamente com várias outras pessoas Estamos Rezando e clamando Providência Sobre a sua vida Você é contribuinte Da missão Nós agradecemos De coração Tá? Quero aqui desejar A todos Uma santa noite Certo? Qualquer coisa Me procurem No Instagram Missionário Daniel Silveira E falem comigo A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Que Deus Nos guarde Nos proteja Nos ilumine Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Boa noite Deus abençoe Salve Maria Santíssima Até a próxima Amém Boa noite Tchau 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 Tchau